Música É isso aí pessoal, a página é de Brau Júlio por você. Esse é o melhor carnaval da região, o carnaval mais animado de Minas, o carnaval mais animado de Minas, o carnaval tradicional, cultural. Você confere aqui comigo, a cidade de Piranga. Música 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 A CIDADE NOVA 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 Tá muito bom, tá muito gostoso! É isso aí, carnaval! É isso aí, é coisa boa! É diversão! É vídeo! Vai sair na página!